Alô galera, você que é de região de Tocantins, Palmas, região Nós estamos com a franquia aqui em Palmas Tocantins com o nosso amigo Tiago Nossa franquia está aqui em Palmas Tocantins e nós estamos sempre fazendo curso aqui na região Então você agora que quer se qualificar, entrar nas obras da região Já tem a opção agora, é procurar a Dream Profissões e realizar seus sonhos, hein galera A Dream Profissões está na região agora aqui definitivamente com sua sede já aberta E você já pode nos procurar hoje mesmo, tá bom? Então a Dream Profissões realiza seus sonhos sempre, olha lá Nós estamos aqui no curso de moto enveladora com o nosso aluno aqui hoje, olha só aí Acompanha aí, no talento, olha No talento, olha É um curso completo que deixa você preparado para o mercado de trabalho com a Dream Profissões Então não perca essa oportunidade, hein galera A Dream Profissões realiza seu sonho aqui em Palmas, capital e toda a região do Tocantins, tá? Matopiba também, então estamos aqui prontos para atender você Para fazer seu curso e realizar seus sonhos Então Dream Profissões, realizando seus sonhos sempre E aí E aí E aí